E aí, o nome nozinho? É, rapaz, tô dando uma surra nesse cabo aqui hoje. Ah, rapaz, tu não sabe quem é que tá ali no barro, e Chico? Quem é que tá lá? Néia. Néia, macho, néia? Néia. Tá doidinha por tu, viu? De novo essa mulher, manda ela ir embora pra lá, pelo amor de Deus. Néia é decente, mano. Tá rolando um comentário por aí que ela tava atrás de mim, mas eu não quero ela não, tá doido. Olha a foto dela aqui, ó. Ah, puxa, eu tenho três vezes que eu não vejo, tá arrumado. Ei. Ah, rapaz, você arrumou, rapaz. Eu acho que agora eu vou lá, homem. Sério, mas ela só fala de seu nome. Ah, pois, Raqui, tá assim, né? Vamos embora, macho, vamos embora, por favor. Acho que arrumou uma lá, por aí. Vamos embora, papai. Agora é raio, ó. Abra a bala e solta o som e vamos lançar forró, menino. O véio chegou, recebido, pisei, papai. Pode tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto. Tá ligado aqui o véio, aqui bota a pressão. Hoje eu quero, tô pelada, botendo no meu colchão. Marca pra nós se ver, pode ser pra fudê. Hoje eu quero você, venha satisfazer. Do teu jeito que eu me amarro de quadro, eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado. Blá, 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 blá. Eu jogo rabo, sequenciado, toma, toma, sequenciado, blá, blá, blá. Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Hoje eu quero tô pelada, botendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quadro Eu jogo rabos sequenciais, toma, toma, sequenciais de papo alto De quadro, eu jogo rabos sequenciais, toma, toma, sequenciais de papo alto Câmara, vó, vó, vó Deve no piseiro, sucesso e tô trazido Abra a mala e solta o som